O esquecimento. Conta a lenda que uma certa mulher pobre com uma criança no colo passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá dentro dizia, entre e apanhe tudo o que desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa. Depois que você sair, a porta se fecha para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. Foi aí que a mulher entrou desinspirada na caverna e encontrou muitas riquezas. Ela ficou fascinada com o ouro, com as joias, e tudo ela começou a colocar ansiosamente dentro da sua roupa, dentro do seu avental. E a voz misteriosa falou novamente, você só tem oito minutos. E aí, quando acabaram esses oito minutos, a mulher carregava ouro, pedras preciosas, joias, e correu para fora da caverna. E a porta se fechou. Foi aí que ela se lembrou que a criança tinha ficado lá dentro e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero para sempre. Acho que podemos comparar esses oito minutos com cerca de 80 anos na média da nossa vida. E que o fechar dessa porta, como conta a história, como o final dela. Então, é nesse interregno de tempo entre o nascimento e a morte que a gente não esqueça do principal, dos nossos valores espirituais, da nossa família e também do amor. A prosperidade, seja ela, gente, qual for, financeira, emocional, escolar, profissional ou acadêmica, ela é importante sim. Porque é como se fosse um farol, né? Um farol que pode nos dizer se estamos ou não trilhando o caminho certo. Mas o exagero, o excesso dos nossos desejos, a ganância só pelas coisas materiais, pelos prazeres materiais, podem fascinar e também cegar as pessoas. E hoje em dia, tão atual e tão discutido, né? O desejo pela imagem também pode ser algo que pode tirar o foco de alguém. Muitas pessoas perdem tempo demais nas redes sociais. Ai, a internet é boa, é maravilhosa, mas se usada de forma adequada e consciente, pode ser ruim, pode ser bem ruim, se a internet escravizar você. Quer ver só? Você não consegue mais ficar sem olhar no celular quando chegam as notificações. Tem que postar um carrossel de fotos e vídeos. A foto das comidas, a foto do espelho, uma indireta pra alguém, o pós-treino, o foto do trabalho, das férias, do cabelo, da roupa nova, enfim, gente, nada contra. Mas a sua vida não pode, ou não deveria, se resumir às postagens. A gente tem que sempre se perguntar quem sou eu sem as postagens. Eu vou, inclusive, fazer aqui uma provocação. Eu queria muito que você respondesse aqui honestamente. Se desse uma pane mundial em todas as redes, você ficasse um ano, um ano, hein? sem ter acesso a elas. Como é que seria? Você correria pra caverna antes da porta fechar? Ou ia desejar ficar fora dela? Pra pensar, né? Então, que esses desejos não sejam capazes de nos cegar. E que a gente sempre se lembre do que realmente importa. Que a gente não se esqueça do principal. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem pra você. Um lindo dia!